O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu amor antigo Coração amigo Verdadeiro amor Só aquela guitarra ficou para sempre Só aquela guitarra não perguntou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que sou Tantos amores perdidos por mim passaram Tantos sonhos desfeitos, desilusões Tantas paixões vividas que se apagaram E que só ficaram nas minhas canções Ai se as mulheres fossem como esta guitarra Já não havia mágoa na minha voz Hoje eu não precisava estar à procura De ter aventuras só para não estar só Só a velha guitarra ficou comigo Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo Verdadeiro amor Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não perguntou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que sou Só a velha guitarra ficou comigo Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo Verdadeiro amor Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não perguntou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que sou Só a velha guitarra ficou comigo Só a velha guitarra não me deixou